Oi, tudo bem? Meu nome é Carl Smith, seja bem-vindo ao TPFAN, notícia de filmes séries. O filme vai... Os Smurfs e a Vila Perdida Os Smurfs e a Lia Perdida é um filme de 2017, é um filme dos Estados Unidos. O gênero do filme é comédia e fantasia. O filme é baseado no Smurf de Pail. O filme é baseado no Smurf de Pail. O nome em inglês do filme é The Smurf Lodge Villager. O nome em inglês do filme, o nome do país de Portugal é O Smurf Aldeia Perdida. É o nome do filme do país de Portugal. O filme teve um orçamento de 60 milhões gastado para fazer o filme Os Smurfs. O filme recalou 197 milhões. Os Smurf e a Vila Perdida, o filme é baseado na sessão da tarde. O filme foi lançado no Brasil dia 6 de abril de 2017, O Smurf e a Vila Perdida. O filme é uma animação estadunidense de 2017. É baseado na série de histórias e quadrinhos de Funko Belga pelo catoniense Belga Peiô. O filme foi produzido pela... O filme teve uma crítica de 38% do site de Rotomatóis, o site de crítica, 38% do Smurf e a Vila Perdida. Teve uma aprovação de 38% do site de Rotomatóis, de crítica. Se você gostou, esse foi o próximo passo na sessão da tarde, os Smurf e a Vila Perdida. Até a próxima. Be fã, fã de filmes e saia. Tchau. Oh, grava. Depois começa mais. Oh, irmão. Você conhece aquele anime Dragomó? Nossa, fiquei muito fã desse anime. Muito top. Eu... Um dos meus... Os potentes que eu tô treinando vai ser quase... Vai ser igualzinho ao do Goku. Você vai tentar fazer anime não, né? Aquele que ele... Você é o que mostra, vai ser tipo... Kame... Eu tô no começo, pode ser que façam ele. Você é tipo... Kame... Ame... Quando eu prendi... Eu prendi um pouco... A fazer esse poder... Kame... Nossa, assim, é chamado Kame-Ra. Velo homenagem ao Goku. Velo homenagem ao Goku. Velo homenagem ao Goku. O que é que você gosta dessa série? Anime, né? Anime... Kame... É hora de amassar meu grande poder derrotar de tudo, tudo isso contra o zero, meu grande poder de derrotar. É hora de derrotar. Eu quero te ver com as pessoas que vão ver. É hora de derrotar. Tchau, tchau.